A semana começou com eventos econômicos muito graves. Os motivos que os jornalistas, os especialistas têm alegado é o coronavírus, a pandemia que nós estamos passando e a disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia sobre o preço do petróleo. Mas a bem da verdade, se nós recordarmos a história recente, nos últimos 10 anos, desde 2008, todo momento nós estamos tendo picos de uma crise que, na verdade, é estrutural. Nós estamos dentro de uma crise que, às vezes, ela se acentua. Mas a crise tem sido permanente e a humanidade não vislumbra uma saída para ela, uma perspectiva de crescimento real desde 2008, volto a repetir. E no Brasil, apesar de todo o falatório da imprensa, do governo sobre crescimento econômico, esses dois primeiros meses nós tivemos mais capital que fugiu do país do que todo o ano passado. É um recorde. Mais de 50 bilhões de dólares saíram do Brasil em janeiro e fevereiro. Para se ter uma ideia da proporção disso, as reservas que foram deixadas pelos governos Lula e Dilma, as reservas internacionais, que ainda é o que está segurando, são do montante de 350 bilhões de dólares. Ou seja, muito dinheiro tem fugido do Brasil. E hoje a Folha de São Paulo noticiou que até os brasileiros ricos estão tirando o dinheiro do país. Por que eles estão tirando? Porque não estão confiando, evidentemente, na economia. Apesar de toda a propaganda, apesar do governo ter dito que a reforma da Previdência ia mudar, que os tetos dos gastos, a PEC, no teto dos gastos também iria mudar o país, que a reforma trabalhista também iria mudar o país. Nada disso nós já sabemos iria resolver ou vai resolver o problema. A crise se aprofunda e nós não temos saída. Como que o Bolsonaro, como que o governo Bolsonaro vai reagir a isso? Ele vai reagir, como ele sabe, aprofundando o caminho para o autoritarismo. Não por acaso o Bolsonaro pessoalmente convocou os atos antidemocráticos agora do dia 15 de março. E o que os outros poderes fizeram? O STF, o Congresso Nacional, passaram o pano. Deram declarações conciliatórias que não são úteis, evidentemente, nesse momento que nós estamos vivendo. E a nós, o Partido dos Trabalhadores? Tivemos aqui em Ribeirão Preto um ato de sucesso no dia 8 de março, vamos ter outro no dia 14 e outro no dia 18. Essa é a resposta que nós temos que dar. Temos companheiros e companheiras que apresentam um programa de transformação profunda da sociedade. Porque o capitalismo hoje, tenho dito isso com frequência, não nos dá margem para fazer nem aquilo que nós fizemos entre 2003 e 2013. Portanto, temos que dar respostas mais avançadas para os problemas. O capitalismo, hoje as contradições são maiores e nós precisamos ter reforma estrutural no país. É para isso que nós temos que desenvolver nosso partido, recriar nosso partido, para ele ser um instrumento de luta apto às necessidades atuais do povo brasileiro. Tenho certeza que nós vamos conseguir e vamos encher os atos do dia 14 e do dia 18.